E aí, gente? Hoje eu vou trazer um filme aqui tão bonito que é A Última Carta de Amor, que tá ali na Netflix de 2021. Esse filme, eu me surpreendi muito quando eu descobri ele. A minha irmã até que me disse que tava em catálogo, porque eu li o livro há uns 3, 4 anos atrás, fiz uma resenha, eu vou deixar aqui no final do vídeo, e nunca que eu sonhei que eles iriam fazer, muito menos assim agora, né, do nada, de supetão, um filme, e um filme tão bem produzido e tão bom, inspirado nesse lindo livro, que na época eu me enjoei um pouco enquanto eu tava lendo, mas ele é um livro bom, é um romance, né, mas eu acabei me enjoando por questões, mas era um livro legal até, que é da Jojo Moyes, ela é uma escritora de vários romances, bem famosa, né, e A Última Carta de Amor é um filme britânico que conta a história ali de um casal, né, que acaba se apaixonando, só que a mocinha, né, não era solteira, e essa é a questão, que a Jennifer, ela tinha um relacionamento bem ruim com o marido dela, o livro é bem igual ao filme, eles conseguiram pegar bem a essência, é bem igual mesmo, e a Jennifer, ela não gostava, assim, ela tinha uma relação muito ruim com o marido dela, o Lawrence, eles não tinham uma relação de casal, era mais por conveniência, eu até suspeitei que o Lawrence era gay pelas coisas, e o mais legal desse filme é que ele se passa nos anos 60, então as roupas são divinas, eles conseguiram captar uma fotografia, um figurino, uma que parece ser inspirada na Lana Del Rey, adorei isso, e é muito, anos 60, no estilo Old Money também, que eu gosto bastante, e isso enriqueceu muito o filme, sabe, deixou o filme muito mais do que ele poderia até ser, então a gente tem a Shailene Woodley, que tá bem em pauta, em várias séries, Big Little Lies, tem umas outras séries que ela faz, e ela faz a Jennifer, ela ficou muito bem, eu não gosto tanto dessa atriz, mas nesse papel vintage, ela ficou muito legal, ficou combinando muito com ela, a gente tem o Anthony, Pauline, que é o tal menino, né, que é o Callum Turner, esse ator eu acho que eu não conheço, não lembro muito, não sei, e tem a Felicity Jones, que ela faz a Ellie, a, né, fadada jornalista, que acaba encontrando as cartas, e o John Walling, que eu não sei quem é também, que faz o Lawrence, então a história é isso, né, ela acha as cartas perdidas no presente, e acaba descobrindo essa linda história de amor que se passava entre as cartas, por isso que é a última carta de amor, e até que acontecem muitas coisas, e ela vai descobrindo ali na carta, e o filme vai passando, passa pro passado, vem pro futuro, e é, o filme se passa assim, né, mas é muito bonito, é um filme bem romântico, o final é bem legal, é esperado, mas é muito bom, vale muito a pena assistir, tá lá na Netflix, assistam, depois me contem o que vocês acharam.